Olá turminha, tudo bem com vocês? Professor Marcos, que vocês já estão acostumados a ver aí no Top Atualidades, estou aqui para abrir mais um Aprendi Mais Essa. E o assunto hoje, que eu achei por bem trazer aqui para vocês aí para dar uma luz, é sobre aquecimento global. Claro que não existe aqui, não há um consenso geral sobre aquecimento global. Uma minoria de cientistas tem sim questionado a questão do aquecimento global. E aqui no Top Atualidades, eu em particular, que acredito no aquecimento, mas você sabe que o que o Marcos acredita não cai na prova. Então eu tenho que lembrar vocês que em provas de atualidades, ou se vai, você que vai fazer aí o MP ou a polícia militar que cai geografia, tem que ficar muito esperto, porque a Avonesp, principalmente a Avonesp, ela não vai colocar o que eu acredito, mas ela tem sim colocado, quando ela acha que é necessário, questões sobre o ambiente, lembrando sobre aquecimento global. Desde que eu estou dando aula de atualidades, eu nunca vi uma questão de concurso que questiona o aquecimento global. Então, polêmicas à parte, você sempre tem que lembrar que o aquecimento global é uma realidade para provas de atualidades ou geografia que cai em concurso. Outro detalhe, ano de 2018, estamos agora aí já indo, já entramos na segunda metade do ano de 2018, 2018, ele já está sendo considerado o ano mais quente da história. Para você que gosta do tema, que gosta do assunto, deve ter acompanhado aí a onda de calor, de bater o recordes aí de temperatura em vários países da Europa, como Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Reino Unido, não é? Tem sim preocupado vários países da Europa, essa onda de calor, mas é uma onda de calor que veio do norte da África, mas sabemos que os cientistas que defendem o aquecimento global já estão dando o seguinte alerta, nós não estamos mais numa experiência, não estamos mais analisando se o aquecimento é ou não é. Já estamos vivendo em pleno aquecimento global. Então, além, no meu entender, de ser um assunto importante para você, eu quero mostrar aqui com o Aprendi, mas essa, um outro lado aí do aquecimento global. Que outro lado seria esse? Como isso está movimentando a economia? como empresas e governos estão ganhando rios de dinheiro, não é pouco, não estamos falando em milhões de dólares, estou falando em bilhões de dólares. O aquecimento global está trazendo para governos, empresas estatais e empresas privadas, onde russos, chineses, franceses, alemães, estão aí aproveitando o aquecimento global, sendo ele verdadeiro ou não, a calota do Ártico. Calota do Ártico, né? Vamos só aqui esclarecer aquilo que pode ser para você uma pequena dúvida. Ártico, hemisfério norte, setentrional. Antártico, hemisfério sul, meridional. Então, vou falar do Ártico, hemisfério norte, setentrional, que é de fato uma calota de gelo, ao contrário do sul, que é um continente, o Ártico é uma calota. Por enquanto, é uma calota de gelo. Como a diminuição da área da calota de gelo, que já é uma realidade, tanto que eu vou mostrar isso para vocês, se não fosse uma realidade, não envolveria tantos bilhões de dólares assim. Como ela, a cada ano, está recuando e ficando mais fina, empresas, como eu disse, estatais e privadas e governos estão aproveitando esse momento, porque há décadas atrás era impossível você explorar petróleo e gás no Ártico. E muito menos fazer uma viagem de navio, uma viagem comercial, entre China e Canadá pelo Ártico. Se alguém dissesse que ia fazer isso, claro que ia dizer, meu amigo, você não vai chegar nem aonde o Titanic chegou. Se chegar, vai chegar realmente lá para o fundo, porque você vai bater no gelo e vai afundar. Isso hoje é possível. Pelo menos em seis meses por ano, a rota comercial feita pelo mar, que passa ali no Ártico, é sim possível. E está sendo feita por supernavios nucleares russos, que são quebra-gelos poderosos. É uma frota que tende a aumentar e é única no mundo, hein? Única. Só os russos possuem aí uma frota de navios movido à propulsão nuclear e quebra-gelo. Chega a quebrar gelo de espessura de um metro e meio de espessura. Então, não é fraquinho não esses navios. Vou levá-lo à lousa, em alguns minutos eu vou mostrar para você como que o aquecimento global aquece a economia comercial. Na exploração de gás, liquefeito, petróleo e rotas comerciais. Vem comigo aqui. Então, como é que o degelo do Ártico traz aí uma montanha de dinheiros através de acordos comerciais? Como é que essa montanha de dinheiro vai ser jogada aí? Então, nós vamos ter os acordos comerciais entre China e Rússia, Rússia e China, onde a Novatec, que é uma empresa privada russa, na área de prospecção de petróleo, e a COCL, que é uma estatal chinesa, desenvolveram um projeto, que depois, claro, você vai pesquisar, chamado Projeto Yamal. Ao todo, só foram 27 bilhões de dólares colocados nesse projeto, que já está em andamento. Ele não é, já saiu da prancheta. Se depois, é claro, você for pesquisar, você vai ver as gigantescas estruturas para guardar o gás liquefeito, aonde você vai ter ali ao lado do Mar de Barents, que é uma área russa, onde foi construída a usina gigante para guardar esse gás liquefeito, onde só a China entrou com 12 bi. Quer dizer, por quê? Porque a maior parte desse gás produzido vai para a China. A China tem essa fome gigantesca de combustíveis fósseis e é claro que ela está de olho, por isso que ela investiu tanto. E a França, através de sua empresa privada total, também está participando aqui desse negócio, não é? A Rússia será a maior exportadora de gás liquefeito do mundo, se você não sabe o que é gás liquefeito, aquilo que você consome aí na sua casa, como eu também, então é gás liquefeito, o GLP. O mundo, por ano, está consumindo, pelo menos por enquanto, 3,5 trilhões de metros cúbicos por ano. O projeto IAMAL pretende, num futuro não muito distante, produzir 44,5 trilhões de metros cúbicos e 5 bilhões de toneladas de petróleo, é porque a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Em 2019, a produção russa será triplicada, atualmente ela está girando em torno de 5 milhões de metros cúbicos. A partir daqui do projeto IAMAL, a produção será triplicada, fazendo com que a Rússia seja o maior exportador mundial. E a maior parte dessa produção vai para onde? Primeiro para a China e segundo para a Alemanha. Lembra lá que eu já comentei no Top Atualidade como o Trump entrou às turras com a Angela Merkel, dizendo que vocês estão aí fazendo negócios com a Rússia, que é o tal do gás? Então, é o projeto Nord Stream 2, que também você depois pode fazer uma pesquisa, que vai fazer com que a Rússia seja, e ela já é, a maior fornecedora de gás liquefeito para a Alemanha e para a Europa também. Então, a questão da produção de gás liquefeito e petróleo é uma parte do projeto. A outra parte do projeto são as rotas marítimas pelo Ártico, como eu já lembrei, ela é feita por supernavios nucleares quebra-gelo, que são da Rússia, e elas serão capazes, né? Essa rota, ela liga. A China, se você pegar aqui o Oceano Pacífico, a China que está aqui, ela vai, ela pode fazer Rússia, Europa e Canadá, ao invés de dar a volta aqui pelo Oceano Atlântico e tal, não, ela pode agora fazer essa rota comercial por navios russos, não é? Em 2018, foram transportados 9,5 milhões de toneladas de mercadorias por um lugar que há décadas atrás seria impossível você fazer. Agora, com a diminuição da calota e a ampliação do aquecimento global, os russos acreditam que em 2029 serão transportados 90 milhões de toneladas, ou seja, eles vão aumentar em 10 vezes essa transação comercial, não é? E, por enquanto, por enquanto, aí essa região do Ártico é navegável só por seis meses, mas cientistas acreditam que ela pode, no futuro, ser navegada o ano inteiro. E aí, para a gente fechar, essa história da guerra comercial entre China e Estados Unidos, por enquanto, está inviabilizando investimentos americanos nisso tudo aqui. É claro que os americanos não vão ficar de fora dessa fatia gigantesca de investimentos, mas enquanto o Trump estiver ali na Casa Branca, vai ficar complicado o investimento, já que, como temos lembrado aí aqui no NEAF, e você também deve estar lendo, essa guerra Estados Unidos-China-China-Estados Unidos vai longe. Então, com isso, eu acho que eu dei aí uma pequena luz no seu conhecimento, primeiro lembrando essa história do aquecimento global, que, se é verdade ou não é verdade, o que cai em prova de atualidades é que o aquecimento global é verdadeiro. Não se esqueça que os americanos saíram da COP21, que é considerado, entre todas as conferências climáticas, a mais importante, o Trump tirou os Estados Unidos da COP21, porque os republicanos, principalmente nos Estados Unidos, alegam que essa história de aquecimento global é tudo uma fantasia. Essas polêmicas à parte, o que é importante é que você fique sempre ligado. É por isso que é tão falado, e vai ser comentado, não vai demorar muito, que o ano de 2018 foi o mais quente da história e tal. Agora, não se esqueça que isso também traz aí um lado positivo, que é os investimentos, a área comercial, prospecção de petróleo. Ah, mas a COP21 não estipulou que até 2100 a temperatura do planeta só pode subir até 1,5 graus. Estipulou, mas você já percebeu que se os russos estão retirando mais gás e petróleo da região do Ártico, se a China é a maior consumidora, assim como a Alemanha é da Europa, você já percebeu que esse negócio de 1,5 graus de temperatura a mais até 2100, não vai ser verdade. Beleza? Gostou? Espero que sim, e prometo voltar semana que vem com mais um Aprendi Mais Essa. Até lá! Aprendi Mais Essa.